O PDT, partido de Carlos Lupe, é amoral, que não leva em consideração preceitos morais. Estranho amoral. Depois de denunciar a corrupção de Lula, se junta com ele. Depois de condenar atos infames de Lula, se coliga com ele. Aceita ministério num governo que sabe corrupto. Carlos Lupe é do partido de Ciro Gomes. Ciro fala mal do governo Lula todo dia e toda hora. Denuncia que estaria havendo roubalheira como nunca antes na história desse país. Mesmo assim, seu partido, o PDT, ocupa ministério na suposta gestão de Lula. Pois bem, Carlos Lupe, o ministro, falou sobre Brizola. Esqueceu de lembrar que Brizola condenou a corrupção de Lula. Seu último pronunciamento em cadeia nacional do partido foi justamente para condenar com um discurso violento os desmandos praticados pelo petista no poder. Lupe fala sobre manifestação de Brizola no pleito de 82 no Rio de Janeiro. Desde o surgimento da urna eletrônica, 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de fazer. A impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o luzinho do seu candidato, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo. Cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando se tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda democracia no mundo. A possibilidade de recontagem. A possibilidade de conferência de voto. Hoje, algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que faz a democracia salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o Tribunal não quis fazer porque disse, na época, que não tinha recursos para fazer. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós, do PDT, através do nosso líder, Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro. Sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Foi a primeira tentativa de se tornar eletrônica a votação no Brasil. Um fiasco, uma clara tentativa de golpe. Uma empresa contratada para apuração e totalização dos votos à Proconsult estava mancomunada com o regime militar para dar vitória ao adversário Moreira Franco. Brizola reuniu a imprensa, políticos, representantes da sociedade civil organizada e denunciou. Inclusive aos estrangeiros. Ele falou mal do sistema de votação, condenou a Proconsult e disse que estava tudo orquestrado para dar vitória ao seu adversário. O ex-governador gaúcho Leonel Brizola está dando uma entrevista coletiva para a imprensa estrangeira. Estão presentes aqui cerca de 40 jornalistas estrangeiros, de jornais, televisões, emissoras de rádio e revistas da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia. Há também presentes aqui candidatos a deputado pelo PDT. A entrevista já dura cerca de uma hora e meia. A entrevista começou por volta de 5h15 da tarde. Agora são 6h54 minutos. E vamos ver agora o que o ex-governador Leonel Brizola está falando. Ele está falando sobre o relacionamento de empresas estrangeiras aqui no Brasil. Vamos ver. O governador criticou duramente, aqui na sua entrevista coletiva à imprensa estrangeira, a demora na apuração dos dados aqui no Estado do Rio. Segundo ele, é inconcebível que enquanto no resto do país a apuração esteja andando muito rápida, aqui no Estado do Rio a apuração está demorando muito. Só há números oficiais referentes a 200 urnas. O candidato a governador Leonel Brizola disse também que só há fraude ameaça a vitória dele aqui no Estado. Logo mais no Jornal Nacional nós daremos maiores detalhes sobre a entrevista do candidato a governador pelo PDT. E logo mais à noite, no show das eleições, o senhor Leonel Brizola estará ao vivo nos estúdios da Rede Globo. André Luiz Azevedo ao vivo do Hotel Glória para o Jornal das Sete. A denúncia reverberou e o governo recuou, juntamente com a Proconsult. Carlos Lupe fala disso e não se lembra do principal. Em que consistia a fraude denunciada por Brizola? Simples. Eram apurados inicialmente os votos do interior que davam grande vantagem à Moreira Franco. Brizola tinha maioria na capital. Com isso, a Proconsult e os militares queriam criar a ideia de vantagem inicial de Franco, o que tornaria fácil fraudar o resultado no final. Com sua denúncia, Brizola garantiu uma contagem relativamente limpa e conseguiu se eleger com ampla maioria. O caso Proconsult foi um dos maiores escândalos que nós tivemos na história política do nosso país. O peritista continuou denunciando enquanto governador, contando e recontando a história para os seus eleitores, simpatizantes e aos populares interessados em ouvi-lo. E nem por isso Brizola perdeu os seus direitos políticos. Gostou do vídeo? Deixe o seu gostei, inscreva-se no nosso canal e compartilhe. Obrigado e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.